Olá, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Dando continuidade à análise do livro Como Falar e Como Ouvir, de Mortimer Adler, agora estamos analisando o capítulo 4, que tem o título O Papo de Vendedor e Outras Formas de Discurso Persuasivo. Esse capítulo Mortimer Adler já começa a introduzir nos conhecimentos sobre a arte da retórica, aplicando as ideias de Aristóteles e tudo mais. Logo no início do capítulo ele narra um pouco da experiência dele em relação ao estudo da retórica. Primeiramente ele indaga o questionamento, o que um filósofo sabe sobre vender coisas, no caso. Porque ele fala que ele foi convidado justamente para uma palestra para publicitários lá na Califórnia e nessa palestra ele iria introduzir o tema de Aristóteles e a relação com as vendas. No caso do título era Aristóteles sobre a arte da venda. Como Aristóteles poderia ter conhecimentos sobre venda, sendo que ele viveu há muito tempo fora de um contexto que seja capitalista e tudo mais. E nisso, uma ótima ada começa a dar essa palestra para esse clube de publicitários e começa a falar sobre um pouco da própria vida dele e das experiências que ele teve logo no início da palestra. E ele fala justamente sobre experiências dos Great Books of the Western World. Tudo aquilo que ele teve com experiência de venda em relação a uma coleção chamada Grandes Livros da Civilização Ocidental. E essa coleção que está logo aqui nessa estante, que são basicamente 54 livros, que tem aí os livros mais importantes dos grandes livros, chamados Grandes Livros da Civilização Ocidental. Os livros que formaram uma boa base da forma de pensar da civilização ocidental com grandes autores. Começando aí com a Elíada de Homero e a Odisseia e terminando em Freud, nos 54 volumes. Posteriormente, na década de 80 a 90, foi feita uma nova edição que contempla 60 volumes. Mas, encetatando da época do livro que o Mortimer Adler escreveu, estava falando justamente da coleção com 54 volumes. E ele conta a experiência de como ele conseguiu administrar e vender basicamente os livros, em uma época que as pessoas não estavam interessadas basicamente nesses livros. Inicialmente, ele fala da experiência que ele teve com um banqueiro. E como ele convenceu esse banqueiro a patrocinar aí, basicamente, o Sintopcom. O Sintopcom é basicamente aqui, esses dois livros, que contém índices sistemáticos aqui em relação a temas. O Mortimer Adler diz que são 102 ideias. E cada uma dessas ideias são encontradas nos livros dessa coleção, justamente dos grandes livros da civilização ocidental. E ele chega para o banqueiro e fala que ele iria gastar mais ou menos um milhão para fazer esses dois volumes. E fazer também parte da coleção. E o banqueiro pergunta, né, que ele tem interesse nas vendas. O que essa coleção poderia fornecer aí de, basicamente, de conhecimento sobre como vender coisas, né, que era o interesse dele. O Mortimer Adler ficou desnorteado, porque o tema venda não é um dos 102 temas dos grandes livros, né. Porém, um dos temas é justamente a retórica. E ele fala que, por ser um dos grandes temas, a retórica, é basicamente a arte de convencer as pessoas. Então, para você ser um grande vendedor, você tem que saber convencer as pessoas. E é nisso aí que você iria encontrar o tema dentro dos grandes livros da civilização ocidental. E aí, tendo convencido esse banqueiro, deu prosseguimento aí a todo o projeto de fazer a coleção dos livros. O Mortimer Adler também conta que, nessa palestra aos publicitários, ele também fala sobre a experiência que ele teve de vender a coleção dos livros, né, dos 54 volumes. Numa época em que as pessoas não tinham interesse, né, ele entrou em contato com várias pessoas que poderiam patrocinar e fez toda uma arte de venda para conseguir vender aí, pelo menos, 500 exemplares que patrocinassem o restante da coleção e pudesse financiar tudo isso. Então, é bem interessante aí o Mortimer Adler contando isso para os publicitários. E ele acaba explicando justamente que isso tudo, ele utilizou técnicas da persuasão, da retórica que o Aristóteles basicamente forneceu. E os próprios publicitários se encantaram, né, com o Aristóteles, sabendo desse grande conhecimento antigo, mas que é possível de ser aplicado no nosso tempo, né. Então, o Mortimer Adler, tendo isso, ele ganhou aí a atenção da plateia, né, contando suas experiências como vendedor e como ele aplicou basicamente essas ideias de Aristóteles. Então, logo no início aqui, ele coloca alguns preceitos que são interessantes, que dão um aparato geral aí de como que é a retórica, né, como é basicamente o uso da retórica. E ele, segundo ele, na palestra, ele diz que existem três etapas ou três formas, né, não necessariamente em ordem, mas que são utilizadas na retórica. Existe o etos, o patos e o logos. O etos é justamente a ideia do caráter, o patos é a ideia da paixão, que é despertado, e o logos é a razão, né. No final da palestra, os ouvintes, como eu falei, os ouvintes queriam saber mais sobre o tal do etos e patos e logos que o Mortimer Adler sempre falava. Nesse capítulo especificamente, o Mortimer Adler fornece exemplos do etos, do patos e dos logos em discursos bem interessantes da antiguidade, né, justamente naquela época do Império Romano e tudo mais, na época de Marc Antônio, de Brutus, né, após a morte do Julio César e tudo mais. É interessante que você leia pra você ter noção um pouco mais aplicada aí do etos, do patos e do logos. O etos. O etos deve ser sempre a primeira parte do seu diálogo ou da sua persuasão. O etos basicamente é falar sobre o seu caráter, demonstrar credibilidade, cativar as pessoas, demonstrando que você tem autoridade pra falar sobre o assunto determinado, estabelecer um vínculo com o ouvinte, basicamente, né. Nesse vínculo ele vai prestar atenção justamente por saber que você tem o conhecimento e tem autoridade pra falar sobre determinado assunto. Então temos aqui que estabelecer a autoridade, a credibilidade do falante, basicamente. Existem várias formas de se estabelecer aí, basicamente, esse etos, essa ligação com o seu caráter. Basicamente contar histórias sobre a sua vida, como o próprio Mosh Myadler fez em relação aos publicitários, ele contou as experiências, como foi vendedor, e estabelecer esse vínculo, né, a partir dessas histórias, demonstrar modéstia também, não se demonstrar também muito conhecedor sobre o tema, né. Arrogança normalmente afasta as pessoas, né, insinuar uma ligação das pessoas qualificadas ou admiradas, basicamente, enfim. Existem várias formas de se demonstrar aí o etos. E o Adler dá como exemplo, como eu já mencionei, o próprio Brutus na peça de Shakespeare, né, que é interessante nesse capítulo. Em seguida, ele fala sobre o Patos, né, que é o elemento motivador, a paixão que você desperta em relação à pessoa que está te ouvindo, né. Basicamente, o objetivo é inspirar a emoção sobre alguma coisa ou sobre alguém. Tendo já o vínculo de credibilidade que se estabeleceu, você vai estabelecer agora o vínculo de paixão, de desejo de saber mais, um sentimento favorável àquela pessoa que está se falando. Enfim, existem várias formas de se estabelecer isso, né, contando história, contando exemplos, contando ligações, usando sentimentos, usando, basicamente, várias formas, né, e o próprio Martimada vai falar sobre isso em outras partes do livro, né. O Logos já estabelece uma questão da razão, né, dos três, das três formas que eu já mencionei, o Logos, ele estabelece razões e argumentos para se fazer algo, né, normalmente é a parte mais racional do seu discurso, né. Quais são os objetivos do Logos? É reforçar o impulso que vai ser feito das paixões, né. A partir do momento que você estabelece uma paixão, você vai estabelecer também uma lógica, um argumento, para que essa paixão, ela tenha, basicamente, um eco ou algo concreto, né. Lembrando que paixão é no sentido de vínculo, né, uma motivação, não necessariamente uma paixão no sentido romântico, no sentido, nesse sentido, basicamente, do Eros, né, é o sentido de ter um motivo e ter uma razão, basicamente, algo relacionado, um vínculo, né, estabelecido aí depois de ter feito o Etos, né. Existem várias formas de se estabelecer o Logos, mas a principal é estabelecer uma solução para o problema apresentado, né. Então, basicamente, isso. O Patos e o Logos, eles podem vir juntos no discurso, ou podem vir, não necessariamente na ordem de Patos, depois Logos, ou Logos, depois Patos, né, eles podem vir juntos. Agora, sempre o Etos, que é estabelecer o vínculo de credibilidade, é sempre bem no início. E Adler também dá como exemplo os discursos do Marco Antônio também, né, e é bem interessante para você ler. Então, existem essas três etapas, ou três formas de estabelecer o discurso, né. Primeiramente, com o Etos tentando estabelecer uma credibilidade, né, logo no início do discurso você vai falar, né, que tem gabarito, ou que tem uma experiência determinada com aquilo, ou que você já viu algo, ou que você tem um gabarito suficiente para falar sobre aquele tema, e fazer com que a plateia, com que o seu público te escute. Em segundo, o Patos, que vai estabelecer aí o elemento motivador, né, o vínculo que a pessoa vai estabelecer com o seu discurso, basicamente. E o Logos, uma razão, apresentar algo para ser resolvido, se houver algum problema, uma razão concreta, né, dentro dos argumentos, né, e tudo mais. Então, essa estrutura, basicamente, que o Morte e o Merrado apresenta no capítulo 4, que é interessante que você leia, para ver aí os exemplos, como eu já mencionei. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção.